O Pabllo que o Pabllo veio à noite. O Pabllo do Pabllo também. Esse no caso do Pabllo de Magica, eles só não vêm com jogos eletrônicos. Tá bom, tá bem bom, tá bom. E o Pabllo também tá sem dúvida? Ele lá tem que pagar a parte. É o segundo portão. Tá bom, obrigado. TáAlô, tá com tudo só na panelha. Bora, Oed, tudo bem? Ainda é Gigante. Música Valeu, obrigado hein Pois é, pô Desde aquela hora? Pode sozinho? Vou botar o cinto hein, Bernardo Obrigado Existe, tem certeza? Música 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 Música